No caso de um colapso social a longo prazo, as pessoas que tomam medicamentos de longo prazo terão dificuldade em encontrar medicamentos depois que seus suprimentos acabarem. A melhor coisa a fazer é garantir que você ingira alimentos que combatam naturalmente essas doenças. Não sou médico e não aconselho ninguém a substituir voluntariamente medicação com alimentos, mas numa situação em que a medicação não está disponível, isto é o melhor que pode fazer. Com base em uma estatística nos Estados Unidos, das 10 principais causas de morte nos Estados Unidos, pelo menos 7 delas estão diretamente relacionadas à dieta alimentar. Doença cardiovascular. Evite carne vermelha e processada. Evite açúcares e grãos refinados. Coma frutas e vegetais. Resistência à insulina. Evite carne processada. Coma grãos integrais e frutas. Não substitua carboidratos por proteínas. Prevenção do câncer. Evite carne vermelha. Coma muitas frutas. Coma grãos integrais. Hipertensão. Evite alimentos assados e enlatados. Molho de soja e alimentos processados. Coma damascos, maçãs, uvas, bananas, tâmaras, mangas, melões, laranjas, pêssegos, morangos, abacaxis, passas, brócolis, feijão verde, cenoura, ervilha, couve, espinafre, tomate, feijão, abóbora, batatas, batatas doces, etc. Coma pão integral, macarrão integral, arroz integral, pão pita ou pão sírio, aveia, pipoca sem sal, beba leite desnatado e produtos lácteos. Diabetes. Evite alimentos com carboidratos refinados e altamente processados. Alimentos contendo carboidratos. Coma cereais integrais e vegetais. Menos frutas contendo glicose. Evite todos os alimentos saturados e que contenham gordura trans. Coma gordura monoinsaturada e poliinsaturada. Doença renal. Evite maior ingestão de minerais como sódio, potássio, fósforo e alimentos contendo proteínas e gorduras. Coma alimentos com baixo teor de sal e sódio. Coma milho e arroz. Evite alimentos que contenham fósforo como aveia, farelo de cereais, carne, comida enlatada. Osteoporose. Beba bebidas fortificadas como leite de soja e leite de arroz. Tome leite desnatado, queijo e iogurte. Coma atum, salmão, sardinha e cavala. Coma espinafre, beterraba, passas, alcachofras e brócolis. O objetivo deste vídeo é apenas um guia simples sobre quais alimentos comer ou evitar se você tiver uma doença crônica e não tiver medicamentos. A saúde mental não é algo que você deve ignorar após um desastre. Haverá um aumento nos casos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e outros transtornos de ansiedade. E lembre-se, esteja sempre preparado.